olha lá é meu é meu é teu mesmo não da noninho de que? ai o real é meu é meu eu ainda tenho troco e nós estamos indo ai meu Deus eu vou pedir a ela pergunte a minha ilha agora não vai botar uma blusa cara ainda tem cachorro quente ai eita eita eu não dei nada para ela não não porque ela falou é meu eu não eu não vou receber vai 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 e você vai